O sonho da vida de Bruno é abrir uma franquia de donuts. Todos os dias, Bruno vai à sua loja de donuts favorita e fica se perguntando se vale a pena abrir esse negócio. Então, Bruno começa a se fazer perguntas do tipo. Qual será a taxa de chegada de fregueses nessa loja? Quanto é que eles devem vender por dia? Sei que tenho frequentado durante muitos meses essa loja e percebido que em média encontro 3 pessoas na fila e demora 3 minutos entre entrar e sair da loja. Cada pessoa que entra na loja vê o tamanho da fila variar e leva um certo tempo para chegar ao início da fila e ser atendido. Estas quantidades costumam variar e por esta razão as chamamos de variáveis aleatórias. As quantidades observadas por Bruno representam médias destas duas variáveis aleatórias. Que indicamos por N barra, a quantidade média de clientes dentro da loja, e T barra, o tempo médio de atendimento. Mas ainda quero saber a taxa de chegada de clientes. É agora que o resultado de Liro vem ao seu socorro. Ele afirma que o número médio de clientes em nosso sistema, a loja, é igual ao produto da taxa média de chegada de clientes pelo tempo médio de permanência destes clientes dentro do sistema. Ou seja, chega a um cliente por minuto à loja. Para entender por que isto acontece, vamos olhar para os gráficos que descrevem o trânsito de clientes para dentro e fora da loja e refletir sobre as áreas que eles representam. Este gráfico representa, ao longo do eixo vertical, o número de clientes dentro da loja ao longo do tempo, que é representado no eixo horizontal. Repare que o cliente que está embaixo é o que está sendo atendido neste momento. Este gráfico representa apenas um retrato da loja dentro de uma janela de tempo Tzinho. Durante esta janela de tempo, o número de clientes muda o tempo todo. Clientes entram e clientes saem. Mas reparem que se organizarmos o gráfico desta forma, a área, que designamos por A, permanece a mesma e a janela de tempo também. A razão entre a área total e a janela, ambas constantes, tem que ser uma constante também. E corresponde a N barra, o número médio de clientes dentro da loja, durante esta janela. Vamos voltar ao nosso gráfico original. Podemos trocar os eixos para representar o tempo individual de cada cliente, que inclui o tempo durante o qual ele é atendido e, possivelmente, o tempo de sua espera na fila. A linha vermelha indica o tempo médio dos usuários no sistema. Uma forma de visualizar esse tempo é através do seguinte procedimento. Justo apondo todos estes retângulos, obtemos a soma de todo o tempo passado por cada cliente dentro da loja. A área ainda é a mesma. E se a dividirmos por Nzinho, o número total de clientes que entrou na loja durante este intervalo, teremos uma nova constante, T barra, que corresponde ao tempo médio de permanência por cliente. Comparando as duas equações que deduzimos, obtemos uma terceira. Onde Nzinho representa o número de clientes que chegarão ao sistema em uma janela de tempo Tzinho. Dividindo esta quantidade pelo comprimento da janela, obtemos um valor que expressa a quantidade de clientes que chega por unidade de tempo. Isso não significa que eles chegaram com essa taxa constante ao longo da janela. Porém, essa é a taxa média de chegada de clientes e a chamaremos de λ. Todas estas equações dizem respeito ao que acontece dentro da janela Tzinho. Mas se tornarmos a janela Tzinho cada vez maior, teremos as equações que descrevem o que acontece dentro de uma semana, um mês, um ano ou durante toda a eternidade. O resultado de Littal é bem genérico e pode ser aplicado sem restrições quanto à distribuição do tempo entre as chegadas dos clientes, a distribuição do tempo de serviço dos clientes e a política de atendimento dos mesmos. Daí sua importância. Tal generalidade possibilitou sua ampla utilização e fez deste um dos pilares da teoria de filas. Tchau, tchau.